Olá alunos e alunas, eu sou o professor Sérgio Cardoso, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou dar continuidade aos exercícios do cubo, terceira aula. O primeiro vídeo foi a parte teórica, passei um vídeo com um exercício, o segundo vídeo, e agora o terceiro vídeo, outro exercício. Aí fala assim, sabendo que a diagonal de um cubo mede 12, quando ele fala essa diagonal de um cubo, é o desão lá. Determine a aresta, área total e volume. Olha só pessoal, todas essas fórmulas eu já demonstrei no primeiro vídeo. Quando ele fala essa diagonal maior, que é o desão, é essa aqui. Vou desenhar o cubo aqui. Quando ele fala, sabendo que a diagonal de um cubo mede 12, é essa diagonal aqui. Daqui até aqui, que eu chamo de desão. Eu chamo de diagonal maior, que é a diagonal desse inverte até esse inverte. Essa outra diagonal que eu tenho aqui é a diagonal da face, que eu chamo de desinho. Tudo isso eu já demonstrei no primeiro vídeo. E a diagonal do cubo, que é o desão, é dada por essa fórmula, a raiz quadrada de 3. Olha só, na letra A ele pediu a aresta, então aqui já tira a letra A. Esse D vale 12. Observe que nós estamos trabalhando com metros. E ele quer saber essa aresta, A raiz quadrada de 3. Agora a gente vai isolar esse A. Só vou inverter aqui, porque tem aluno que tem dificuldade, quando é incógnito que está desse lado, ele tem um pouco de dificuldade. Então eu vou inverter para cá, A raiz quadrada de 3 igual a 12. Sem mexer com o sinal de ninguém, porque quando você vira a equação toda, não mexe com o sinal. Aí nós vamos isolar o A. O A, ele está multiplicando aqui o raiz de 3. Logo essa raiz de 3 passa dividindo. O inverso da multiplicação é a divisão. Então fica assim, 12 raiz de 3. Só que tem um detalhe. Na matemática, quando a gente tem aqui no denominador, raiz de 3, raiz de 2, um número com raiz aqui, a gente costuma fazer a... simplificar, né? Ou seja, fica mais elegante tirar essa raiz de 3 aqui. Aí a gente multiplica aqui por raiz de 3 e aqui por raiz de 3. Se você tem dificuldade e não sabe fazer isso, eu vou deixar na descrição do vídeo a playlist de radiciação. Lá eu tenho vários vídeos e eu estou e falo disso daqui também. Tá bom? Aí, ó, seguindo aqui. A aresta vai ser igual a 12 raiz quadrada de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, tá? Raiz quadrada de 9. Logo, a aresta vai ser igual a 12 raiz quadrada de 3 dividido por... A raiz quadrada de 9 é 3. Logo, a aresta vai ser 12 dividido por 3, 4 raiz quadrada de 3 metros. Como o exercício não levou em consideração raiz quadrada de 3 igual a 1,7 ou 1,71, a gente vai deixar dessa forma aqui. Então, a letra A está calculada aqui. A aresta vale 4 raiz de 3. Na letra B, ele pede a área total. Ó, vou colocar a letra B aqui. Área total. Lá no primeiro vídeo fiz a demonstração. Área total é 6 vezes a aresta ao quadrado. Área total vai dar 6 vezes a aresta ao quadrado. A aresta é quanto? 4 raiz quadrada de 3. Eleva ao quadrado. 4 raiz quadrada de 3. Mais uma vez vou falar. Não sabe fazer quando é raiz ao quadrado? Vai na premissa que eu vou deixar aqui. Área total é igual a 6 vezes. 4 raiz de 3 ao quadrado. Ó, 4 raiz de 3 ao quadrado é 4 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3. 4 vezes 4? 16. Raiz de 3 vezes raiz de 3? Raiz quadrada de 9. 16 vezes raiz quadrada de 9 é 3. 16 vezes 3? 48. Ó, então 4 raiz de 3 ao quadrado deu 48. Coloca aqui. Logo a área total vai ser igual a 48 vezes 6. Ó, 6 vezes 8? 48. Vai 4. 6 vezes 4? 24. Com 4? 28. 288 metro quadrado. Esse é a área total. Aí ele pede também o volume. Ó, vou apagar aqui. O volume, pessoal, é dado por aresta ao cubo. Cérebro a D. Volume é aresta ao cubo. Aresta. A gente calculou. 4 raiz de 3. Olha só. 4 raiz de 3 elevado ao cubo. Tudo radiciação. Vai na playlist, você que tem dificuldade, dá uma revisada lá em radiciação. Volume vai ser igual. 4 raiz de 3 ao cubo é 4 raiz de 3 quantas vezes? 3 vezes, ó. 4 raiz de 3. 4 raiz de 3. Agora a gente multiplica os fatores externos aqui. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Porque não pode você pegar 4 vezes 3, 12, aí multiplicando tudo. Agora multiplica os radicando. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ó, ó. 4 é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Volume vai ser igual. 64. Esse 27 ainda... Será que dá pra gente melhorar ele um pouquinho? Eu posso fazer 27 como sendo 9 vezes 3. Ou você decompõe assim, ó. Dá por 3 que dá 9. Dá por 3 que dá 3. Dá por 3 que dá 1. Como nós estamos falando em raiz quadrada, a cada dois números iguais, um pula fora. Eu posso usar o macete ou posso simplesmente fazer isso, ó. Vamos aqui pra aplicar a propriedade. Eu posso escrever como sendo 3 ao quadrado vezes 3. Então, no lugar do 27, 3 ao quadrado vezes 3. Continua. Ó, volume vai ser igual a 64. Esse 3, esse 2 aqui, ó. Com esse índice, com esse 2, cancela. Esse 3 vem pra fora. O que vai ficar preso? É essa raiz quadrada aqui de 3. Se 3 continua ali. Volume vai ser igual. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 6 vezes 3, 18. E 1, 19. 192. Raiz quadrada de 3. Centímetros. Cúbico. Olha. Que interessante. Tem que dominar essa parte de radiciação. Muito importante essa parte aí. Tá bom, pessoal? Aqui poderia ter usado o macete ali, ó. A cada dois números iguais, um pula pra fora, ó. Se eu pegar aqui, ó. Se eu usar o macete. A cada dois números iguais, um pula fora. Então, um 3 pula fora. Eu joguei ele aqui. Quem que vai ficar preso? Esse 3, se não for pro par, já sai direto. 64 vezes 3, 192. Raiz quadrada de 3. Também dá pra usar o macete. Beleza? Pessoal, vou parar por aqui. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Dá um like. Aciona o sininho, porque toda semana eu tô colocando vídeo novo. Ajuda o canal a dar uma decolada aí. Beleza? Um abraço.